O SESC, o Serviço Social do Comércio de São Paulo, mudou o sistema de reserva de almoço. O que antes era feito pelo aplicativo, agora só pode ser feito presencialmente na unidade escolhida. A alteração divide opiniões. Se tem uma coisa que todos concordam, é sobre a qualidade da comida do SESC. A comida é excelente, não tem o que questionar. A comida é bem temperada, a quantidade também é muito boa. Com bastante variedade em questão de nutrição, não tem repetição, sempre fresquinha, é extraordinária. Para associados do Serviço Social do Comércio de São Paulo, a refeição na comedoria sai por R$ 9. Eu penso em a qualidade da comida e no custo-benefício. Não por acaso, a concorrência entre os consumidores é grande. Até o começo de março, era preciso agendar um horário pelo aplicativo. Mas no último dia 4, o formato mudou. Para conseguir uma vaga na comedoria, agora é preciso ir até uma unidade do SESC e comprar o almoço antes de fazer a refeição. Muita gente, inclusive, tem feito isso bem mais cedo. As vendas começam a partir do horário de abertura de cada unidade. Eu consigo nove horas da manhã. Já venho aqui e já consigo. Mas nem todos podem se deslocar a uma unidade logo cedo. E às vezes você não pode sair do seu trabalho para vir agendar. Então isso pode acabar dificultando quem realmente trabalha. E se deixar para comprar mais tarde, segundo relatos da Luciana e da Laiane, fica bem difícil de conseguir comer no horário esperado. É que nós temos só uma hora de almoço. A gente não consegue fazer o agendamento agora antecipado, né? Quando a gente chega aqui, não tem horário. Por exemplo, uma hora de almoço, eu bati o ponto meio-dia, só tem horário disponível a partir da uma e meia. Aí eu não consigo almoçar. E hoje você chega, você pega a fila e você só fica sabendo o horário que tem disponível para almoçar no caixa. Então assim, hoje a gente já conseguiu ver que não tinha mais disponível nenhum horário que se encaixasse no meu horário do almoço do trabalho. O gerente de relações com o público do Sesc explica que a decisão foi tomada depois da percepção de que, pelo aplicativo, muitos agendavam e não compareciam. Ele enfatiza que entre 20 mil refeições produzidas diariamente por nove unidades do Estado, havia uma sobra de pelo menos 10%, que, segundo ele, com um novo sistema, não existe mais. Conseguimos chegar próximo da nossa capacidade total de produção. Então estamos atendendo por dia duas mil pessoas a mais. Além disso também, tem uma questão da democratização do acesso. Muita gente que não tinha um Wi-Fi de qualidade, um equipamento de celular ou um computador de uma qualidade inferior, sofria em relação a quem tinha. Então a gente vinha atendendo sempre as mesmas pessoas que tinham essa facilidade de acesso. Hoje a gente conseguiu democratizar também um público que não tem esse acesso tão fácil. O seu Jair faz parte desse público e agradece a mudança. Graças a Deus consertou a situação do vinho aqui, 84 anos. Mas ainda tem quem faça um apelo pela volta do agendamento por aplicativo. Eu acho que para quem trabalha com o CLT, como eu, que não tem tempo de conseguir vir agendar, era melhor ter a praticidade de conseguir normalmente só um aplicativo agendado. Eu acho que a organização poderia visualizar, escutar os usuários e fazer um teste. Senão existiria uma outra forma para poder garantir o almoço para todo mundo. Com poucos dias do novo formato, o gerente diz que a fase ainda é de adequação. Algumas coisas ainda podem mudar. O que a gente não pode mudar é o nosso principal objetivo, que é atender o maior número de pessoas com qualidade e sendo democrático. Isso a gente não pode perder de vista. Mas claro que aprimorar o atendimento é nosso objetivo para tudo. Agora, se a gente chegar em um outro mecanismo que a gente consiga atender a todos, melhor ainda. Estamos estudando a respeito.